Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Dalila, que bom que você chegou. Nossa, você é bem pontual, hein? Chegou na hora certinha. Vem cá, pode sentar aqui, ó. Preparei um lugar bem confortável pra você. Primeiro a gente vai lavar seus cabelos, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, que tipo de corte você vai querer hoje? Mais curtinho, ou vamos só acertar? Nossa, seu cabelo tá lindo, tá lindo, tá com um brilho tão especial. Tá muito bonito, você tá usando algum produto? Nossa, fios fortes, parabéns, tá cuidando muito bem. Tchau. 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 Sabe, eu estou aqui cortando o seu cabelo, estou lembrando de uma história de uma mulher chamada Dalila, Dalila também, igual a mim. Você já ouviu essa história? Já ouviu? Ela cortou o cabelo de Sansão e acabou com a vida dele. Calma, eu não vou fazer isso com você, tá? Hoje você vai sair daqui com a sua beleza ainda mais realçada. Fique em paz, tá bom? Então, isso aconteceu há muito tempo atrás. Dalila viveu mais ou menos no ano de 1100 a.C., lá no período dos juízes. Ela foi uma mulher que vivia num lugar chamado Vale de Soreque. Ficou conhecida na Bíblia porque ela foi a responsável por conseguir descobrir o segredo da força de Sansão. Exatamente. A Bíblia diz que Sansão, ele se apaixonou por Dalila, lá no livro de juízes. E eles se encontravam com frequência. O problema é que eles não podiam se casar. Porque eles eram de povos diferentes. O povo de Sansão era da tribo de Dan, de Israel. Eles adoravam somente a Deus. Já Dalila pertencia aos filhos deus. E eles não adoravam a Deus, eles tinham outros deuses pagãos. Quando os príncipes dos filhos deus perceberam que Sansão estava apaixonado por Dalila, eles foram atrás dela e ofereceram um suborno para ela descobrir qual o segredo da força de Sansão. Isso mesmo, Sansão de um segredo. A mãe dele era estéreo. E ela não podia ter filhos, né? Mas teve um dia que um anjo apareceu para ela e falou para ela que ela teria um filho. Ela teria um filho. Mas que era para ele ser um Nazireu. Nazireu não pode fazer um monte de coisa. Tinha que seguir umas regras. Uma delas era que ele não divideu os seus cabelos cortados. Ele não podia comer nada em poro. Não podia tomar nenhuma bebida fermentada. Assim ele fez. Ele era um homem muito forte e muito sábio. Tanto que ele chegou a ser um juiz naquela época. É, só que aí o suborno que os filhos deus ofereceram para ela era muito alto. E ela aceitou. Depois disso, ela começou a tentar arrancar de Sansão o segredo da sua força. Só que Sansão não era bobo, né? Ele estava percebendo, percebendo que Dalila estava tentando tirar dele o segredo. Só que ele sabia também que apesar dele gostar muito dela, dizer que amava ela. Ele sabia que ele não podia contar. Era um segredo. Era uma condição determinada por Deus. Ele não podia falar para ninguém. Ah, mas Dalila fez ceninha falando que Sansão não amava ela. Por isso, não falava o tal segredo. Até que chegou uma hora que ele ficou bastante triste e angustiado. E acabou falando para ela que o segredo da sua força era por conta do voto de Nazareel. E que se fosse cortado o cabelo dele, já era. Coitado. Aí, nessa hora, Dalila percebeu que ele estava falando a verdade e foi correndo atrás dos chefes dos filisteus. Eles trouxeram o que ele falou, pagaram para ela o que eles tinham combinado. E aí, Dalila fez com que Sansão adormecesse no seu colo. E quando ele estava dormindo, chamou um homem filisteu. Ele cortou o cabelo de Sansão. Então, Sansão foi capturado pelos filisteus. E a partir dali foi uma sequência de perdas. Perdeu seu cargo, sua fama. Realiza seu caráter. Principalmente a unção de Deus sobre a sua vida. O final de Sansão foi a morte. E Sansão se foi. Ele morreu entre os filisteus. A desobediência dele. A gente nunca deve seguir o que ele fez. Quantos de nós recebemos a unção de Deus e deixamos passar por conta da nossa desobediência. Para a gente não dar ouvidos muitas vezes. Mas a gente tem uma linda lição também. Sansão perdeu o espírito de Deus sobre a sua vida. Os seus cabelos em si não eram sua força. O cabelo era apenas um sinal. A sua força estava em Deus. Ele esqueceu de Deus por um tempo. Hoje eu quero te encorajar a não se esquecer de Deus. Porque Deus não esquece de você. Ele te ama. Ele deseja que você fique o tempo todo ligado com Ele. Atento a sua voz. Essa história de Sansão. Eu desejo que a gente aprenda que a nossa força não está naquilo que a gente tem. Não está nos nossos dons. Nem naquilo que as nossas mãos podem fazer. Nossa vida e a nossa força estão em Deus. O Senhor Ele te revestiu de um som. Ele derramou um som sobre a tua vida. Para que você pudesse brilhar. Para que você pudesse se destacar. Não pelo que você faz. Mas para que você seja alguém reconhecido. Como alguém que tenha a presença de Deus. É isso que Deus tem para você. Uma vida de humildade. Sabe? Quando a gente reconhece que nós somos limitados. Que temos fraquezas. O Senhor vem. O Senhor nos ajuda. E o Senhor nos resalta. Sabe uma lição também que a gente aprende. Com essa história de Sansão. A gente aprende que. Nós precisamos ter o controle das nossas emoções. Muitas vezes. Muitas vezes nós nos deixamos levar. Pela emoção. Pelo sentimento. É muito delicado isso. Eu sei. Mas você é capaz. Com o Espírito Santo de Deus dentro de você. A Bíblia diz que você pode todas as coisas. Que em Cristo você é mais que vencedor. Mesmo que você. Vacile. Por algum momento. Volte. Infelizmente Sansão quando ele voltou. Ele pagou com a vida. Não sei se você já conhece a história. Completa. Mas aqueles filisteus levaram Sansão como escravo. Deixaram ele lá. Cego. Arrancaram os olhos dele. E eles fizeram uma festa. Eles fizeram uma festa. Eles fizeram uma festa sabe. E ali eles bebeam. E zombavam. De Cristo. De Deus. de Deus. Sansão foi se irritando. Ai. E aí ele clamou a Deus ali na última hora. Porque ele foi colocado. Acorrentado. Nas duas. Nos dois pilares principais ali da. Daquela. Daquele templo onde ele estava né. E ali ele clamou. Clamou a Deus. Para que Deus. Restaurasse. Pela última vez. A força dele. Para que ele pudesse destruir aquele povo. De uma só vez. Porque aquele povo estava blasfemando. Estava zombando de Deus e Sansão. Não estava gostando nada daquilo. Eu não estou te contando essa história hoje. Para que você. Se sinta culpado. Pelas vezes que você de repente. Se esqueceu de Deus. E preferiu. Fazer a tua vontade. Não. Eu quero hoje. Te encorajar. Encorajar você. A se manter firme. Porque você é capaz. Para que nenhum. Nenhuma sedução. Que não seja daquilo. Que vem de Deus. Nada. Nada do que vem. Contrário a vontade de Deus. Nada disso possa te seduzir. Te tirar. Do propósito pelo qual você foi criado. Eu estou aqui para te encorajar. Eu estou aqui para te encorajar. Eu estou aqui para te encorajar. Você não vai desistir. Ok? Você não vai desistir. Porque o Senhor é quem te faz forte. E Ele vai lembrar. Você todos os dias. Do quão forte você é. Do quão capaz você é. Amém? Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Separado por Deus. Para levar o evangelho. Para mostrar ao mundo o amor de Deus. Deus. Então não se esqueça. Nada. Nem ninguém. É capaz. De tirar você. Do propósito de Deus. Se você se permanecer. Firme. Tem um outro vídeo aqui no canal. Que tem esse assunto. Como se manter de pé. Se não me engano. Vou colocar o card aqui em cima. Se você quiser. Acessa lá. Para ouvir mais um pouco do que Deus tem para você. Assim. Seu cabelo ficou lindo. Eu amei esse corte. Ficou maravilhoso. Você está arrasando. Arrasando. Lindo, lindo, lindo. Linda, 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 linda. Lindo, linda, 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 linda. Então, guarde isso na sua cabeça. Tá bom? Você é capaz. Você foi feito. Para cumprir o propósito de Deus. E não é pequeno não. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça a cada dia. Amém? Fica com Deus. Um abraço. Oi. Tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Dalila. Que bom que você chegou. Nossa, você é bem pontual, hein? Chegou na hora certinha. Vem cá. Pode sentar aqui, ó. Preparei um lugar bem confortável para você. Primeiro a gente vai lavar seus cabelos, ok? Todos. Tudo bem. ほど é um lugar bem cucumbers, realmente. Dema policy é na hora certinha das sombra. Segura. Dessa coisa de buscar mostrasta آ make-os aguda. O que é isso? O que é isso? Eu vou lavar seus cabelos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?